O pintor tem corpo queimado após sofrer descarga elétrica em Teresina. Há discussão sobre o futuro da gespisa no Estado. A proposta do governo é executar o serviço por meio de uma subconcessão para a iniciativa privada, como já existe na capital. Teresinense, que mora em Israel, conversa com a equipe do G1 Piauí e diz que está trancada em casa com o marido e com os filhos por causa dos ataques na região que já duram três dias. Teresina é a capital mais quente do país nesta segunda-feira. Os constantes e preocupantes casos de queimadas no Piauí. Na região de Picos, no sul do Estado, a quantidade de chamados ao corpo de bombeiros este ano já supera o total do ano passado. Ônibus escolar pega fogo na zona rural de Joca Marques. Há as investigações sobre o caso de crianças que tiveram reações graves nos olhos ao usar brinquedo com espuma em festa. O menino tem suspeita de queimadura no olho e, ao todo, 15 crianças apresentaram reações após contato com a substância. As atividades e os brinquedos preferidos da criançada na hora de presentear, carros e bonecas ainda dominam as vendas. E ao vivo, a expectativa do comércio para esta Semana das Crianças. No ar, o Piauí TV2. Boa noite. Um pintor sofreu uma descarga elétrica ao realizar um trabalho na fachada de uma loja de varejo no Parque Piauí, zona sul de Teresina. O caso aconteceu hoje à tarde. Neste momento, o homem foi retirado da parte superior da loja de variedades. Um trabalho feito com muito cuidado por militares do Corpo de Bombeiros e de técnicos da Equatorial. Logo em seguida, ele recebeu os primeiros atendimentos por profissionais do SAMU. Raimundo Souza, de 52 anos, pintava a parede externa do estabelecimento quando um cabo de alta tensão rompeu, atingindo o trabalhador. A energia precisou ser suspensa na Avenida Juarez Távora, a principal do bairro Parque Piauí, zona sul de Teresina. Ao chegar no local, constatamos que a energia ainda estava ligada, acionamos a Equatorial para que fizesse o desligamento e só então podemos fazer o nosso trabalho de socorro à vítima, que saiu com algumas queimaduras, alguns arranhões, mas está vivo. Graças a Deus, foi conduzido para o hospital com vida. Mauriceia testemunhou o acidente no momento que atendia um cliente em uma loja de calçados. Viu aquela explosão, aí eu olhei, quando eu olhei o rapaz já ia caindo. Ele caiu com uns raios perto dele, lá perto do poste, aí ele já caiu, com um barulho bem forte. Apesar do grande susto, seu Rogério foi levado consciente para o hospital de urgência de Teresina, apresentando queimaduras de segundo grau nos membros inferiores. É feito o primeiro atendimento com infusão venosa e o médico está aqui, vai avaliar e vai encaminhar para o HLT. Os funcionários da loja onde aconteceu o acidente não aceitaram gravar entrevistas, mas informaram que foi a primeira vez que o pintor prestou serviço ao estabelecimento. Ainda segundo os funcionários, uma equipe acompanhou seu Raimundo até o HLT e prestou assistência ao trabalhador. Após o resgate, a Equatorial restabeleceu o fornecimento de energia na região. Para a vendedora Mauricéia, a sensação era de alívio, depois de todo o risco que seu Raimundo passou. É um alívio muito grande, eu estava super nervosa, preocupada também, porque é uma vida, né? Estava em jogo, muito feliz, sim. E um estudante identificado como Arthur Sagondim, de 21 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus, hoje à tarde em São Luís. O acidente aconteceu em frente a uma universidade e um shopping popular da capital maranhense. De acordo com informações preliminares, o estudante de psicologia tentou atravessar fora da faixa de pedestre em uma faixa da via reservada para o tráfego de ônibus. Segundo o motorista do veículo, Arthur apareceu de repente na frente do ônibus e foi atingido. O homem está abalado após o acidente. O jovem, que era natural de Teresina, não resistiu ao impacto da colisão e morreu no local. Uma alçada humana foi encontrada em um caixão, em um lixão, hoje à tarde, hoje, em Parnaíba, município, no litoral do Piauí. A alçada foi encontrada por catadores de lixo que acionaram a polícia militar. Os restos mortais foram recolhidos pelo Instituto de Medicina Legal e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Piauí. Vamos falar agora de um assunto recorrente e preocupante? Os focos de queimadas em todo o estado. Faltando menos de três meses para fechar o ano de 2023, na região de Pico, sul do estado, a quantidade de ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros este ano já supera o total do ano passado. Muita gente já perdeu o pouco que tinha com os incêndios. Cercado pela vegetação seca, o barraco onde o seu Raimundo morou por oito anos foi consumido pelo fogo em questão de minutos. Eu estava ali numa região chamada Gameleiro do Rodrigues, né? Então, quando eu cheguei, adiante de umas dez horas mais ou menos, quando eu cheguei, já encontrei o fogo, né? Aí fui tentar apagar, entendeu? Então, quando eu tinha um pouco de água, eu fui pegar a água e comecei a apagar e acabou a água, entendeu? Eu fui na casa da moça lá, quando eu cheguei, o fogo já tinha dominado tudo. O único cômodo do barraco onde o seu Raimundo vivia foi completamente destruído pelo fogo, que veio daquela região e avançou pelo quintal, queimando plantas, como esses pés de cana. Tem também o pé de caju, que ficou completamente queimado. Além disso, o fogo queimou as cadeiras e até a bicicleta do seu Raimundo. Além disso, animais que ele criava aqui morreram queimados. Não deu tempo salvar nada. Aqui você tem em frente, olha o porquinho. O porquinho morreu queimado, queimou tudo. O barraquinho dele. Queimou a roupa inteira, entendeu? É... coisa de comida, assim, o documento. Exatamente. Corchão. Tudo, tudo que tinha dentro, perdeu, foi de embrui, entendeu? O agricultor mora na zona rural de Picos. No fim do mês passado, a área foi atingida por um incêndio florestal de grandes proporções e assustou os moradores. Todos usando esse sofrimento, nós passamos por isso. Muita fumaça, muito fogo. E o calor desse aqui, com fogo desse aí, é demais, viu? Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Só neste mês de outubro, o Piauí já registrou 1.285 focos de queimadas. O estado é o primeiro do Nordeste em número de incêndios e ocupa a terceira posição no país. A cidade com mais focos neste mês é Itaueira, com 109 queimadas, seguida de São José do Peixe, com 66, e Oeiras, com 53. Durante todo o ano, foram registrados 8.531 focos de queimadas no estado. Em Picos, os números também preocupam. Segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros, em 2023, já foram atendidas quase 400 ocorrências de queimadas, número que supera todo o ano passado. Já estamos em 396 ocorrências dessa natureza até dia 8 de outubro, sendo que ano passado inteiro foram 319. Na maioria dos casos, segundo o Corpo de Bombeiros, as queimadas aconteceram em áreas urbanas, o que aumenta o risco de que o fogo chegue até as casas e cause ainda mais prejuízos. A melhor atitude é a prevenção, obviamente. Já que não estamos conseguindo mudar a cultura da queima, então as casas, as pessoas podem se proteger, como fazendo a limpeza dos seus quintais, dos seus terrenos, fazendo aceiros ao redor da sua casa e das suas benfeitorias também, postes de energia elétrica, caixas d'água. Então a melhor forma de prevenir, quando acontece esse tipo de atividade, é você cortar a propagação. E a gente corta a propagação fazendo a limpeza nas regiões próximas. E Teresina está entre as capitais mais quentes do país. De acordo com dados do IMET, a capital piauiense e Manaus, no Amazonas, lideraram hoje as altas temperaturas registradas, atingindo máximas de até 39 graus. A previsão aponta que essa condição vai se manter ao longo da semana. No interior do Piauí, alguns municípios têm enfrentado temperaturas ainda mais elevadas, superando os 40 graus. Bom Jesus e Redenção do Urgueia, no sul do estado, são algumas das localidades afetadas por esse calor extremo. Entre as orientações dos especialistas para este período estão beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar protetor na pele e também, se possível, umidificar o ambiente. E o governo começou a discutir hoje com as prefeituras piauienses o futuro do abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado. A proposta do governo é executar o serviço por meio de uma subconcessão para iniciativa privada, como já existe na capital Terezina. O Marcos Teixeira tem mais detalhes. Foi a primeira vez que representantes do estado e dos municípios se reuniram para tratar sobre o tema que é considerado muito polêmico. A proposta do governo é estabelecer uma subconcessão para que a iniciativa privada possa explorar em todos os municípios o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Na avaliação do governo, a Agespisa não tem condições financeiras para executar o serviço. Segundo o governo, a dívida da empresa hoje é de cerca de R$ 2 bilhões. E todos os anos, a necessidade de um aporte financeiro da ordem de R$ 200 milhões para arcar com a folha de pessoal e outros investimentos. O governo diz que é preciso cumprir o que estabelece o novo marco regulatório do saneamento básico. É a universalização da água potável até 2033. A Agespisa, infelizmente, foi detectado que ela não tem a capacidade econômica e financeira. Então, pelo novo marco legal, ela não tem condições de ter os contratos de programas renovados. Então, nós teremos que ter uma saída para a Agespisa que ainda iremos discutir. Então, primeiro, nós temos que resolver o problema da população que tem que ter acesso a água e esgotamento sanitário. Mas, certamente, daremos um encaminhamento conforme a legislação para a situação dos passivos da Agespisa. O presidente da Associação Piauiense de Municípios diz que a entidade concorda com a proposta do governo, mas é preciso saber o entendimento de cada um dos municípios. Temos que fazer de forma que possa atender a todos sem que ninguém fique para trás. Então, esse é um entendimento que o governador tem, que os prefeitos têm. Então, ele está aqui para ouvir o governador e depois os gestores e os municípios vão deliberar para que a gente possa avaliar essa proposta que, no nosso entendimento, é positiva aos municípios. O sindicato dos urbanitários que representa os servidores da Agespisa é contra a proposta. A entidade defende investimentos na empresa para que ela possa exercer os serviços. Como não tem ainda nenhuma decisão concreta, pelo menos efetivamente em andamento, de como vai ser essa modelagem, eu não sei dizer a situação. Mas, em outras ocasiões, o que a gente viu, por exemplo, a Coab, na época, que também era uma empresa, uma companhia, quando foi extinta, os funcionários ficaram vinculados à Agesp. Mas eu não sei, precisamente, creio que possa ser um norte. E veja depois do intervalo, Terezinense, que mora em Israel, diz que está trancada em casa com o marido e os filhos por causa dos ataques na região, que já duram três dias. E ainda, as investigações sobre o caso de crianças que tiveram reação grave nos olhos a usar brinquedo com espuma em festa. Até já. A fotógrafa Terezinense Naila, que mora em Netânia, a 30 quilômetros ao norte de Tel Aviv, capital de Israel, contou ao repórter do G1 Piauí, André Nascimento, que chegou a receber mensagens do Hamas, avisando dos ataques em Israel. Ela está trancada em casa com o marido e os filhos, um de quatro e outro de oito anos, que são franceses, desde o início dos ataques. O conflito não chegou até a cidade onde Naila mora. Ela e a família têm acesso a energia elétrica, abastecimento de água e internet. Mais detalhes dessa situação que vive a piauiense em Israel, você encontra no G1 Piauí. E uma empresa de aluguel de brinquedos deve ser investigada pela polícia após pais e mães denunciarem que os filhos tiveram graves reações alérgicas depois de uma brincadeira em um canhão de espuma. O caso aconteceu em Teresina no fim de semana e o que deveria ter sido um dia de diversão se transformou em um grande tormento. As crianças apresentaram ardência e inchaço nos olhos. O momento de diversão se transformou rapidamente em desespero. A festa das crianças foi no último sábado em um condomínio na Zona Leste de Teresina. Um brinquedo chamado canhão de espuma causou reações graves nos olhos de pelo menos 15 crianças. Sabão. Foi o sabão? O que estava acontecendo na hora? O que você sentiu? Estou pegando fogo. Pegando fogo? Estava ardendo seu olho? Você chorou? A gente pegou, contratou, perguntamos o que era usado. Eles disseram, tudo bem. A gente confiou. Somos mãe. Quando foi de repente, as crianças começaram, mamãe está ardendo, mamãe está ardendo. Algumas crianças começaram a chorar. Inconformados com a situação de algumas crianças e com a falta de assistência da empresa responsável pelo brinquedo, pais e mães vieram hoje cedo à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente registrar no boletim de ocorrência. Cobrar da polícia uma investigação. Eles querem saber que produtos químicos foram utilizados no canhão de espuma. A gente veio para poder prestar o BO, relatar o que aconteceu, que os nossos filhos foram lesados. E a gente está sofrendo com tudo isso, com essa situação. Estava sendo uma festa linda, tinha tudo para terminar bem, mas infelizmente acabou em muita tristeza, em muito sofrimento. Dentre as crianças afetadas pela reação à espuma está o Isaac. A criança de 9 anos não apresentou melhoras desde a festa no sábado. Ele não consegue abrir os olhos, chora e reclama de ardência a todo instante. Segundo o pai dele, o exame constatou raladura no globo ocular, como se fosse uma queimadura. A empresa não retorna a contato. Ela retorna através de terceiro, que foi a pessoa que falou com ela. E ela só disse que colocou só sabão. É uma preocupação grande porque as outras crianças, alguns outros, na verdade a maioria, já melhoraram, já tiveram melhoras significativas. Já foram até para a escola. A mãe dele conta que não sabe mais como proceder para ajudar o filho. Ele já passou por três oftalmologistas que não fecham o diagnóstico e dizem que precisam saber qual substância foi utilizada no brinquedo para dar início ao tratamento correto. Desde sábado, eu e meu filho, a gente anoitece, amanhece, sem pregar os olhos. Porque ele não consegue dormir de dor e eu não consigo ficar, deixar ele acordado sozinho. Tem que estar junto com ele. O que a gente pede é que essa empresa, pelo menos, se manifeste, diga que produto foi usado. que ele fala para mim que foi um xampu, mas todos os médicos falam que não foi um xampu. Que desespero, gente. E a nossa produção, a direção da empresa, a Lugatoy, responsável pelo aluguel do brinquedo, informou que ainda no sábado, algumas mães relataram que os filhos sentiram incômodos nos olhos e que prontamente prestou toda a assistência necessária. A empresa informou ainda a nossa produção que utilizou produtos no equipamento de espuma que são neutros de glicerina, produto utilizado, inclusive por recomendação do próprio fabricante do equipamento. Ainda de acordo com a empresa, um químico e um oftalmologista foram contratados para analisar o caso. E a Fundação Municipal de Saúde monitora casos de carrapatos transmissores da febre maculosa que foram coletados na Avenida Raul Lopes e no bairro São Joaquim, zonas leste e norte da cidade. Os carrapatos foram encaminhados à Fiocruz, à Fundação Oswaldo Cruz, para identificação da espécie e testagem. Até o momento, foram notificados 18 casos humanos suspeitos de febre maculosa em Teresina, sendo que 16 casos foram descartados e dois permanecem sob investigação. E veja a seguir as atividades e os brinquedos preferidos da criançada e ao vivo a expectativa do comércio para esta Semana das Crianças. Até já! Vamos apertar o play na Semana da Criançada? Começou, hein? E os pais que lutem para ter no bolso aquilo que o comércio gerou de ofertas e também de expectativa. Não é, Christian? Boa noite! Boa noite, Denise! Um prazer estar com você nesta segunda-feira. Um boa noite especial também a todos os nossos telespectadores. A gente está aqui neste shopping da Zona Leste e a movimentação está grande, viu? Vou mostrar um pouquinho para vocês. Muita gente passando nos corredores, comprando aquele presente para o Dia das Crianças, pais e mães e até as próprias crianças com sacolas na mão já levando aquele presente para casa. afinal de contas, dia 12 está chegando. E a gente vai mostrar agora uma reportagem que o Simplício Júnior fez falando um pouquinho sobre a escolha dos brinquedos para este dia. O que será que a criançada ainda prefere hoje, hein? O Simplício Júnior vai mostrar para a gente. Esta loja de departamentos tem uma seção de brinquedos com cerca de 8 mil itens. A variedade é grande, mas segundo a gerente, a preferência não é mistério na hora de presentear a criançada. No geral, é carros para os meninos e bonecas para as meninas. Hoje, o nosso percentual é na média de 60% para os carrinhos e 60% bonecas. Se a palavra de quem vende ainda deixar alguma dúvida, basta consultar a parte interessada. As crianças não fazem segredo na hora de definir o presente preferido. Carrinho de controle remoto. Uma bebê de banho. No caso dessa garotada aqui, ganhar presente no 12 de outubro é um hábito até fora de casa. Basta ser acolhida no projeto social da tia Lila. A ideia nasceu em 1994 aqui na região da Santa Maria da Codipe. A dona Lila, como é mais conhecida, começou a dar aulas de reforço para os filhos dela e também para os amigos mais próximos desses meninos. Para manter o estímulo da criançada, ela organizava a festa do Dia das Crianças no mês de outubro todos os anos e dava presentes. Logo, logo, a notícia da professora que dava aula de reforço e dava também presentes se espalhou e mais e mais crianças foram aparecendo para participar. Hoje o projeto está na segunda fase e boa parte dessas crianças aqui é filho dessas mães que estão aqui que participaram da primeira parte do projeto como alunas. Foi assim com a Vitória que nem sabia do que gostava mais se dos presentes ou das aulas. Os dois, né? Acredito os dois mas tipo com toda criança ganhar presente era lindo era tudo para mim. O que a tia Lila pode proporcionar para esses carotos é muito importante e eu tenho que agradecer a tia Lila por ela ter abrido a mão dela os projetos tão lindos. Cada mãe que um dia foi cria do projeto tem uma lembrança boa que hoje compartilha com os próprios filhos. Gostava e muito até hoje porque eu vinha para cá quando minha mãe vinha eu vim ajudo com a minha mãe aí continuei minha mãe vem e eu vim também agora estou trazendo meu filho também. É muito difícil achar alguém que se importe com o próximo e fazer esses trabalhos solidários é muito difícil e ela sempre fez não é de agora é de há muitos anos atrás. Tia Lila doa o próprio tempo pela educação e pela alegria da criançada hoje recebe alegria de volta também e gratidão seja nos versos de improviso da Camille que de ex-aluna virou rapper você sabe que é assim eu vou fazendo improviso no rap que na rima você sabe que eu não amenizo seja também com sorrisos de quem sabe que o aprendizado vale para a vida toda. meu objetivo é resgatar as crianças é mostrar para elas que o saber entendeu mostrar para elas em que elas sabendo ler sabendo um pouco da simplicidade da matemática do português um pouquinho só de inglês eles podem criar asas asas fortes e voar é um presente olha só que bacana importante lembrar que o sindicato dos lojistas já anunciou que na próxima quinta-feira o comércio do centro e dos bairros vai funcionar normalmente das oito da manhã até as seis horas da tarde oferecendo mais tempo para quem vive apressado e deixa tudo para a última hora o sindicato de lojas espera que a prefeitura e o governo do estado não decrete ponto facultativo na sexta-feira prolongando o feriadão o que pode diminuir as vendas neste shopping da zona leste as lojas vão funcionar das dez da manhã até as oito horas da noite e as mega lojas e lojas âncoras vão funcionar das dez da manhã até as dez horas da noite importante também lembrar Denise que dia das crianças não é só brinquedo tem que oferecer também carinho amor levar o filho para passear porque tudo aí desse pacote completo fica ainda melhor eu volto com você verdade viu Christian é isso mesmo é colo é abrigo é amor e isso o ano todo obrigada e começou ontem a última votação popular que vai ajudar a decidir as atrações locais e regionais que vão tocar no festival girassol nos dias dez e onze de novembro ao todo participaram doze bandas durante as seletivas mas apenas cinco estão na grande final na última seletiva participam as seguintes atrações No Essence Nós e Chico Felinho Winseful e Os Cardinais você pode votar no portal G1 Piauí pelo QR Code que aparece aqui na tela O Piauí TV 2 desta segunda-feira fica por aqui muito obrigada pela sua companhia pelo seu carinho pela sua audiência até o nosso encontro de amanhã se Deus quiser tchau 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 Tchau